Ô Anderson, o que que te levou a mexer com essa droga aí, Anderson? Falta de emprego, falta de emprego, desempregado já faz mais de um ano. Procuro serviço até de carpique em tal, a situação tá tão crítica com essa Dilma no governo que a população de presidiário tá aumentando, vai aumentar mais ainda, pelo falta de serviço, eu tenho seis filhos pra criar, quatro com uma mulher e duas com outra. Tem que pagar pensão, tem que alimentar as crianças, não teve outro jeito a não ser partir pra esse lado aí. Aí Dilma, ó o que você tá fazendo, tá vendo? Tá bonito? Tá gostando? Tá legal? É isso daí ó, pai de família, um ano desempregado me levou a fazer isso daí. Certo? Eu não tô aqui, não tô querendo se passar por santo, também não tô justificando não. O que eu tô fazendo não, só que isso daqui é reflexo de falta de serviço, de falta de oportunidade pra ambas as pessoas que estão aqui, não é só comigo não. Não tem nada a ver com você e nós não, rapaz. Certo?